Olá! Hoje vamos falar sobre seus ganhos. Oferecemos três formatos de anúncio. Anúncio gráfico banner, publicidade nativa e anúncios em formato de vídeo. A monetização acontece quando uma impressão de anúncio é mostrada na página. As impressões de anúncios colocadas na tela são geradas de forma dinâmica para otimizar a monetização durante a visita do usuário. Cada impressão de anúncio inserida na tela é creditada para sua monetização independentemente do formato do anúncio. As impressões serão mostradas ao visitante segundo a intenção de segmentação do anunciante e interesse do visitante. O resultado da monetização gerada através das impressões de anúncios será reportado no seu dashboard. Você receberá uma receita sobre as impressões de anúncios que será gerada de duas formas. Quando você compartilhe o link de sua postagem ou de seu perfil e o visitante clica neste link, o mesmo será redirecionado para ver sua postagem. Neste momento, a Got Chosen irá mostrar impressões de anúncios e gerar monetização para você. Quando o visitante entra no site ou no aplicativo da Got Chosen organicamente e uma impressão de anúncio é gerada no momento que o visitante está vendo sua postagem. Você receberá um bônus mensal de 5% de anúncios. Você receberá um bônus mensal de 5% da receita bruta gerada sobre as impressões de anúncios dos seus referidos. Para receber o bônus, você precisa convidar seus amigos através do seu link de convite, que está localizado no seu perfil. Suas impressões de anúncios são pagas em forma de CPM, custo por mil. Um CPM é igual a mil impressões de anúncios. É muito importante que você entenda que levará de 4 a 8 semanas para você construir um CPM valorizado, já que no início as empresas não terão informações suficientes sobre seus visitantes e, portanto, não poderão segmentar o público de forma otimizada. O valor do CPM vai variar de acordo com a localização da audiência e sazonalidade da indústria de publicidade. Acompanhe os resultados de suas monetizações diariamente, assim como os resultados dos seus referidos para incentivá-los a crescer. O primeiro pagamento de suas comissões e bônus será feito 48 dias Acompanhe os resultados da